São muito, muito interessante. A bola na área copitando. GOOOOOOOL do Prutus. Menor no artilheiro, voltou do 15 e 19. Ele queria muito Bruno Luan invadiu a área para apitar o segundo gol. GOOOOOOOL do Prutus. Tranquilizou em definitivo o goleirão China. GOOOOOOOL do Prutus para o São Paulo. GOOOOOOOL do Prutus. Segundos finais aqui, no final do Murubi. Aí o São Paulo, torcedor na expectativa para apitar o gol de empate. Mendes, Leandro Simi, torce para o meio, boa bola. Aí o Mendes, caprichou, jogou no fundo, bola na área. GOOOOOOOL do Tricolor Gabriel Lima. E aí o Mendes. E aí o Mendes, caprichou, jogou no fundo, bola na área, o pecado na área. GOOOOOOOL do Prutus. E aí o Mendes.